E aí, eu sou Gabriela e eu vim falar sobre mais um desafio do Dinastia Preta. Pra quem não conhece meu trabalho, eu me monto há praticamente 4 anos. Eu sou jornalista, atriz, mestre de cerimônias, professora de teatro, técnica de eventos. Então eu trabalho bastante com essa parte da atuação e da comunicação. Por conta desses meus conhecimentos, eu fiquei encarregada de lançar o desafio de performance. E eu não poderia estar mais feliz porque eu acredito que a performance seja um dos meus pontos fortes enquanto artista transformista. E eu acredito também que a habilidade de performar deveria ser desenvolvida por todes. Todes deveriam ter uma cartinha embaixo da manga, uma musiquinha decorada, um poeminha decorada, alguma coisa. Pra esse caso, pintar um close, vai subir no palco, enfim, não vai ficar fazendo a pêssega, né? Então já vai ter uma música, já vai ter um poema, já vai saber o que fazer em cima do palco ou lá, sob a luz dos spots. E eu acredito também que a performance seja uma maneira de nós nos conectarmos com aquela pessoa que está nos assistindo, assim. Então, aquele artista transformista que consegue se conectar com a plateia através de uma música, através da sua performance, passar um sentimento performando uma música, isso é muito bonito, isso é muito rico. E eu acho que eleva o patamar de qualquer artista, assim, sabe? Inclusive pra aquelas pessoas, pra aqueles artistas transformistas que acreditam ser só de foto, né? Só modelo mesmo. Nossa, muito massa, eu acho um trabalho sensacional. Mas olha o poder que as suas fotos podem ter se você performar nelas. Se você conseguir passar um sentimento com o seu rosto, com a maneira que você coloca a mão. Tudo isso é performance, tudo isso é uma forma de interpretar, né? Às vezes a gente faz só a mesma pose, só o mesmo carão e isso acaba não conectando com o público. E quando a gente traz a performance, inclusive pras nossas fotos, isso pode passar muitas coisas pra aquela pessoa que está nos assistindo, pros nossos seguidores, enfim. Dito isso, o desafio de performance do Dinastia Preta tem algumas coisinhas que eu preparei pra vocês, assim. Vocês podem escolher entre uma música e um poema, uma poesia. Eu só peço encarecidamente que, seja qual for a sua escolha, que seja de pessoas pretas. Então se você escolher um poema, que ele tenha sido escrito por uma pessoa preta. Se você escolher uma música que ela tenha sido composta, ou pelo menos performada, assim, que ela tenha estourado na voz de uma pessoa preta. Isso vai dar uma base muito mais forte pra sua performance. E além disso, vocês devem ter em mente a frase. Luto pra mim é verbo. Vou repetir. Luto pra mim é verbo. Com base nessa frase, vocês vão escolher a música ou o poema de vocês e vão montar as suas performances. Eu desejo muita sorte e muita criatividade pra todes. Eu espero que vocês me surpreendam, surpreendam as juradas. E que seja um momento de muito aprendizado e de sair da zona de conforto mesmo, assim. Enfim, é isso. Mil beijos, boa sorte e até logo!